Música Olá para você que está ligado no Viagem Regional Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Neste momento está passando o comboio de duas balsas com um empurrador Da empresa Fogaz Música 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 E assim esse comboio de balsas com um empurrador vai seguindo em frente Na sua viagem Muito obrigado a você que assistiu de vídeo esta edição de hoje e até a próxima oportunidade Música 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 Música